Corre! Rápido, Ladybug! Vem! Uma aranha gigante! Corre! Eu nunca vi uma aranha tão grande, Ladybug! Nem eu, super-homem! Com certeza ela deve ser de outro planeta! Ela venceu até a sua super-força! Eu não sei o que fazer! Nem eu! Mas a gente precisa derrotar essa aranha gigante! Isso! Cuidado, Ladybug! Eu pego essa aranha! NOOOOOO! O que é isso? Super-homem, vamos sair daqui A gente perdeu a batalha Vamos procurar reforços Super-homem, vamos Eu odeio ter que concordar com você A gente perdeu a batalha Mas não há guerra Vamos procurar reforços Cuidado, Super-homem, vamos Socorro, aranha gigante Socorro, aranha gigante Aranha gigante Aranha gigante Aranha gigante Calma, Super-homem Ladybug Calma Eu perdi as minhas forças Não O golpe daquela aranha gigante foi muito poderoso Não, Super-homem Super-homem, reage Médicos Médicos Acorda, Super-homem Acorda Ladybug O mundo precisa de você Não, 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 não Não, não, não Reage, Super-homem Por favor O planeta Terra depende de você, Ladybug Não, não Médicos 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 Vá procurar reforços E acabe com aquela aranha Super-homem, não Eu não vou te decepcionar, Super-homem Os Aventureiros Aventureiros, Aventureiros Olhem o que eu encontrei Ai, que bicho nojento, Aventureira Rosa Mas é uma aranha de brinquedo Olha Que legal Esse de verdade, né Aventureiros 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 Me ajudem O que que houve, Ladybug? Ah Uma aranha Vem aqui Vem aqui Calma, Ladybug É uma aranha de brinquedo Por que que você tá com tanto medo? Uma aranha gigante de outro planeta invadiu a Terra e acabou com o Super-homem Vem A gente precisa acabar com essa aranha gigante Isso é um trabalho para Um Dois Três Os Aventureiros Vamos logo Se aquela aranha gigante aparecer, eu acabo com ela com esse martelo Super-homem O que que aconteceu? Acorda Super-homem Acorda Super-homem Já sei Tive uma ideia Eu vim em um filme Que a gente acorda as pessoas Jogando água gelada Vamos ver se funciona Que frio Funcionou Que que é isso? Super-homem É você Mas pera aí Claro que sou eu Super-homem Mas Mas Tá meio fraquinho esse super-homem, né Fraquinho? Sim Claro que não Eu sou o super-homem O homem mais poderoso de todo o universo da Marvel Mas o super-homem é da DC, né? Esqueci desse detalhe Eu não acredito que você é o super-homem É claro que eu sou o super-homem Olha aqui o meu poder Cadê? Um, dois, três e... Eu tomei por fora de poder, mas eu acho que o que tinha que quebrar era o chão E não a sua mão E não a sua mão É... É porque eu ainda tô treinando Esse poder especial Ai... Então você vai ter que provar que é o super-homem Eu sou o super-homem, sim! Então prova Quero ver quebrar esse tronco de árvore Pro super-homem é fácil Mas é grosso demais esse tronco, olha aqui Pra você é um graveto Bom, já que eu sou o super-homem Lá vou eu! Um, dois, três e... Quebrou? Ai... Ai... Quebrou! Quebrou o tronco? Não, meu joelho! Ai... É porque também você pegou um tronco muito grosso! Me dá outro! Pera aí, vou pegar então esse aqui! É grosso também! Mas... Mas esse também? Bom... Já que eu sou o super-homem e eu tenho a super-força Sim! Lá vou eu! Vai! Agora foi de verdade, hein? Bateu! Agora quebrou? Sim! Quebrou? Quebrou a madeira? Não, meu joelho! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Tá bom, tá bom, tá bom! Você... Você é mais perigoso do que a aranha gigante! Tá bom! Calma, calma, calma! Só mais esse! Ah... Esse é muito fácil! Esse eu consigo! Então prove que você é o super-homem! Deixa comigo! Um... Dois... Três... E... Acho... Acho que eu esqueci a minha super-força lá no meu planeta! Ei, desde que eu cheguei aqui, você me jogou água gelada! Sim! Você me fez quebrar tronco de árvore! E ainda falou que eu estou fraquinho! Eu sou o super-homem! Sim! Se você é o super-homem, tem que provar! Silêncio! Sim! Esta marreta aqui é sua! Sim! O que que... O que que... O que que... Eita! Essa marreta aqui é sua! Sim! É minha marreta! Tome cuidado! Por quê? O planeta Terra foi invadido por uma aranha gigante! Sim! Era atrás dela que eu estava com essa marreta! Você não pode se meter nessas confusões! Ah não? É por isso que o super-homem está aqui! Para proteger os seres humanos de todo o mal! Fique tranquilo! Essa marreta é sua? Sim! Você me empresta? Sim! Obrigado! Cuidado que ela é pesada! Percebi! Eu vou salvar o planeta Terra dessa aranha gigante! Mas tome cuidado! Porque ela joga slime na gente! Olha aqui! O meu cabelo! Que nojento! Muito! Você podia tomar um banho, né? Eu estava desmaiado no chão! E agora... Vou eu! Vem aqui, sua aranha gigante! Puxa daí, Pedro! Não deixa ele escapar, galera! Sai daqui agora, vai! O super-homem chegou! Finalmente essa aranha gigante foi destruída! Ai, que bom! Ah! Peraí! O que é aquilo ali? Super-oja gigante! Peraí! Peraí! Que nojo! cloakन! Ah! Pi... Ai, que nojo! Aço! Ai, que nojo! Aço! Eu acho que eu vou vomitar! Ai, que nojo! Slime! Pelo menos a gente conseguiu explodir aquela aranha gigante! Pelo menos a gente conseguiu!